Música Nossa nobre é a plenar, tem graça e tradição Avante, avante meu público, vou vibrar e testempor A cada nova jornada, para mim, é mais amor Avante, avante meu público, que nós lutamos por ti Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani Eu é um simples público, lindo mundo Avante, avante meu público, se no mundo docedor Recoziou a nossa calma, subiu com emoção Nossa manilha pública, tem graça e tradição Avante, avante meu público, vou vibrar e testempor A cada nova jornada, para mim, é mais amor Avante, avante meu público, que nós lutamos por ti Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani Guarani Oh, é de mim